Foi melhor na jogada, recuperou, fez o toque para o Ivan. Encarou, encontrou espaço, Ivan tocou a frente, vem chegando, bonito passo. Olha só o que fez. Ricardinho, ele recebeu a bola. Vai encostando o time paulista, veio ali na área, com toda a cabeça. Ricardinho, a torcida gosta, canta e empurra o time, olha o garoto chegando para bater. O médico tenta chegar, Ricardinho dando trabalho ali para a defesa do São Paulo. Forte demais. A partir do Gustavo, chegou o Ricardinho. Tem o Alessandro de lado, mas fez, foi para cima, o toque. Na imagem para você, o detalhe, Adriano, Ricardinho, trabalhava, chegou ali o Adriano e fez a falta no Ricardinho. Tentativa da tabela, os jogadores do Atlético. O Atlético está tomando um sufoco nesse vizinho de primeiro tempo. Adriano, pode ganhar para o Atlético, bom toque. Jogada legal, vem pintando, mandou. O Luciano Santos, bola vai sobrando para o Ricardinho, mandou. E tem pesativa de novo do Ricardinho. A imagem para você, bom toque do Luciano Santos, chegou o Ricardinho. Um jogador que dá muita opção para o Luiz Fabiano. Ele sai dos dois lados e facilita bastante a situação do Luiz Fabiano. Olha o Ricardinho que ele fez para cima do Gabriel, já penetrou na área. Limpou de novo, pode bater. Rogério Sene. Oh, o verão atleticano, está aí o Ricardinho. As pernas ali do Gabriel. Ricardinho viu bem, tocou para o Adriano depois. O melhor, ele bateu uma bola. Rogério Sene. Esse é o ala da equipe do Atlético. Levantou, bom levantamento, saiu o Rogério. Olha que perigo. Para fora. Ricardinho chutou forte, a bola tocou ali. Frente a trave e acabou saindo. Que perigo para o São Paulo. Pessoal aqui do Banco do Atlético Paranaense, que está do outro lado, né, gente? Beto, já tem marcação ali no Carlos Alberto, olha lá. O Atlético, opa! E agora tem cartão, hein? Vai sair cartão para o Júlio Santos. Bonita jogada do Ricardinho, falta nele. O contra-ataque pode ser perigoso. O Jadilson perdeu na sequência. Ricardinho. Tem espaço pela direita, cortou bonito para o meio, bateu cruzado. Bom jogador esse Ricardinho. É bom ficar... Ricardinho precisa ficar de olho nele, porque ele joga do lado direito e bate bem com a perna esquerda.